Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos... Olha, 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 olha isso. Nós vamos stalkear pedidos aqui do final de semana. Gente, saiu muita coisa. Teve lançamento de marca nova, teve reposição, teve de tudo. Então, bora lá pro vídeo. Se você gosta de papelaria, já corre em inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdo de papelaria e... Vamos lá pro vídeo. Gente, eu vou só dar uma passada rápida aqui nos pedidos. São mais de 30 pedidos. Vocês têm noção da quantidade. E tem mais pra lá, tá? Tem um aqui, tem outro pra lá no estoque, porque eu não cubo aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar tudo por aqui. Então, bora começar. Vocês vão ver muitas coisas da Buendia Sainte. Quem que é esse aqui? Da Kelly. Na verdade, a Kelly, acho que eu vi o nome dela por aqui também. Eu acho que esse pedido também é da Kelly. Kelly. Talvez seja a mesma Kelly. Depois eu preciso ver. Daí, na hora de separar, a gente coloca tudo juntinho. Mas vamos lá, que a Kelly já pediu muita coisa. Ela pediu adesivo na caixinha. Tem esse daqui. Vida de estudante. Love is in the air. Temos esse aqui. You go, girl. Temos borrachinha. Ai, essa borracha é tão gostosa. Ela tem cheirinho, gente. Ela é muito, muito, muito fofa. E ela foi na Bia Box Color Candy. Ai, tem kit completo de marca-texto. Generation, todas as cores. Caneta ponta dupla. Tem mais adesivos. Esse daqui é viagens. Viagem pelo mundo. Vamos ver o que mais temos. Ah, essa borracha da Maped. Ela é top, hein? Ela é muito top. Essa borrachinha da Maped. Temos aqui também marca páginas de viagem. Olha isso que lindinho. Deixa eu só arrumar isso aqui. Olha isso que lindo. Sério. Sensacional. E vamos lá. Vamos ver isso daqui. Depois a gente vê aquele outro pedido que eu também acho que é dela. Vamos continuar aqui. Nós temos o pedido da Vivian. Ah, a Vivian já garantiu os cadernos. Gente, está rolando uma promoção aqui na lojinha. Que é o seguinte. Esses cadernos estão com desconto. Eles vão dentro da Bia Box. Então a gente tem que por dentro de uma Bia Box. E eles estão com desconto. Porque eles estão à pronta entrega. Olha isso. Tem aqui o Blue. O Black. Ah, e a Vivian também está levando todos os Liquid Pants. Gente, isso daqui é muito legal. Isso daqui eu estou doida para fazer uma arte no meu computador. Sabe na capa, na tela? Na tela não. Na que fecha, assim. Estou louca para usar ele. Ele é muito legal isso daqui. É o Liquid Pants. As cores são perfeitas. Está levando também o marca-texto metálico da BRW. E está levando também todos os cheirinhos. Eu adorei. Gente, eu acho que até já esgotou esses cheirinhos. Porque, sério, tem um monte de pedido ali também, ó. Tá. Ela está levando todos os cheirinhos. Maravilha. Gente, assim. É o que eu falei. Não tem qual é o mais gostoso. O mais gostoso é o que você... O tipo de cheiro que você mais gosta. Por exemplo, eu amei o de cerejeira. A minha mãe amou o de laranja. Porque ele é bem cítrico. O verde é perfeito. Esse laranja aqui também é perfeito. Esse aqui. Esse aqui é de laranja. Ele é cítrico. Esses aqui... Ai, gente. Não tem como falar. São todos perfeitos. Temos aqui também o pedido da Bruna. A Bruna está levando uma garrafinha. E esse daqui que a gente vai ter que furar aqui, ó. Para caderno de discos. Temos aqui também o pedido da Rafa. A Rafaela está levando. Ai, que fofinho. Esse aqui são os cachorrinhos. Olha esse aqui. O Bulldog. Coisinha mais fofa. E está levando também um caderno de discos nosso maravilhoso. Ele está na promoção. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Está na promoção. E também está pronta e entrega. Então, está bem legal. Ah, olha esse pedido. Temos aqui o pedido da Renata. A Rê está levando. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. A Rê está levando esse daqui que são os imãs. Muito fofos. Está levando também esse daqui da La Palomita. Que é o lançamento da Buendia. Maravilhoso. Esse lançamento são de cartas. Então, está voltando muito o cartas. Comenta aqui embaixo. Quem que colecionava papel de carta? E quem vai começar a colecionar? Porque olha, está super na moda. Olha que lindinho. É a La Palomita. Ah, ela está levando a coleção completa. Vamos ver. Ah, ela está levando cheirinho também. Olha, esse aqui da La Palomita. E também está levando todos os nossos cheiros. Os nossos não. O da Buendia. Os cheirinhos da Buendia, gente. São todos maravilhosos. Não tem como escolher entre um. Já me mandaram. Bia, qual que você acha mais gostoso? Eu falei, gente, não tem como. Não tem como. São todos maravilhosos. Juro que é vocês. Muito, muito, muito gostoso. Temos aqui também o pedido da Andréia. A Andréia está levando. Vamos ver. Caderno de discos. Ah, maravilhosa. Caderno de discos. Está levando dois cadernos de discos. Olha aqui. O tie-dye e o black. Está levando também. O que é esse aqui? Ah, legal. Está levando capa para a caderneta. Está levando também imãzinho para colocar na folha. Muito fofo esse imã. E está levando também cartinha da La Palomita. Ai, gente, sério. Essa coleção está muito fofa. Buendia arrasou. Temos aqui também o pedido da Gabi. A Gabi está levando o cheirinho de cerejeira para casa. Temos aqui também o pedido da Fernanda. A Fernanda está levando uma caneta Pentel. Temos aqui também o pedido da Vanessa. Nossa, a Vanessa está levando um refil liso de caderno inteligente grande. Temos aqui, vamos ver, o pedido da Josiane. A Josi está levando adesivo na caixinha. Coisa mais fofa do mundo, sério. Esse adesivo, ele é muito fofinho. Vida de estudante. Está levando a borrachinha. Esse aqui tem cheirinho de uva. Lápis da Leonora. Maravilhoso. Good Vibes. E está levando também um organizador do Mickey. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ah, agora temos aqui o pedido da Kelly. Que eu acho que é aquela primeira Kelly que a gente viu. Temos aqui... Ai, que lindo o conjunto dos cadernos System Flex. Esse aqui é o menorzinho, que é o Max. E esse aqui é o Ultra. Vamos ver o que mais temos aqui. Ai, que lindo! Temos várias caixinhas de adesivos por aqui, ó. Tem vida de estudante. Temos loves in the air, viagem pelo mundo, aquarela e borboletas. Temos you go girl, borrachinha da Amapede. Mexe comigo, mas não mexe com as minhas canetas. Esse daqui que é super legal, que é um clips com pompom. E temos canetas... Lapiseiras. Lapiseiras. Ai, gente, olha essas lapiseiras. Olha a coisa mais linda. De panda e de ursinho. Muito, muito, muito fofas. Vamos lá. Temos mais pedidos por aqui. Temos esse daqui que é da Tainá. A Tainá tá levando... Ai, essa... Gente, vocês acreditam? Vocês vão acreditar que eu não peguei essa régua pra mim ainda? Vocês têm noção disso? Que eu não peguei uma régua dessa daqui maravilhosa? Ela foi na Bia Box holográfica. Ela é simplesmente perfeita, essa régua. Temos aqui também um Tilembrete. Tem corretivo. Tem marca-texto. Marca-texto glitter da Moline. Tem esse daqui que é fita decorativa de comidinha. Muito fofo. Vamos lá. Temos aqui o pedido da... Espera aí, deixa eu descobrir. Da Yara. A Yara tá levando pra casa. Vamos ver aqui. É Pentel. Tem brush panda Pentel preta, cinza e rosa pink. E tá levando também uma Energel 05. Vamos lá pra esse pedido aqui. É da Ilza. A Ilza tá levando pra casa. Caixinha de aquarela. Borboleta aquarela. Tá levando também marca-texto CIS Mini. Tá levando Pentone, que é azul clara. Tá levando cheirinho maravilhoso. E tá levando também esse daqui, que é o marca-texto CIS Mini da CIS. Temos aqui o pedido da Raquel. A Raquel tá levando pra casa. Vamos ver aqui. Espera, tem muita coisa aqui. Opa, grudou aqui. Tá levando... Ai, essas washtapes são tão lindas. Gente, essas washtapes são simplesmente perfeitas. Sério, olha isso. Olha isso, olha essas washtapes. Elas são maravilhosas. Tá levando pra casa também essas washtapes Food Trends, que é da Léo Arte. Tá levando a Fantasy também. Ai, da Buendia. Vamos ver o que ela tá levando. Ela tá levando esse daqui, que é o caderninho da Ótima. Ele é muito legal esse caderninho, porque ele não amassa na bolsa. Esse tecido aqui, ele não amassa. Tá levando, vamos ver aqui. É adesivo na caixinha, tá levando borrachinha de peixes, tá levando vários lápis da Good Vibes. Vamos ver aqui. Temos o pedido da Roberta. A Roberta tá levando dois marca... É, marca de texto não. Fita corretiva da Tilibra. E tá levando também esse daqui, que é o marca páginas de gatinho. Temos aqui o pedido da Daniele. A Dani tá levando... Ai, essa caneta é tão linda. Ai, eu acho que eu falei com a Dani, porque a Dani me perguntou se a minha caneta, que eu tinha usado lá no Instagram, que eu postei pra vocês, tava no site. E é exatamente essa daqui. Essa caneta é linda, eu preciso mostrar mais pra vocês, porque ela é simplesmente perfeita. A caneta é maravilhosa. E tá levando também essa caneta Sensations Chocolate, da New Pen. Temos aqui também o pedido da Karina. A Karina tá levando... Ai, esse lápis, gente. Olha esse lápis holográfico aqui. Ele foi na Bia Pocket. Olha que lindo, dá ótimo. Olha que lindo. Sparkle and Shine. Temos aqui também caneta. Essa daqui que é a raiz gel da Molim. Tem Spyro, tem borrachinha de limão. Tem o wash tape. Tem marca texto da New Pen. Vamos lá para esse pedido, que é o pedido da Milena. Milena. Eu acho que é Milena. É porque eu não sei se é um E. É Melena. Vamos lá que ela... Ai, que lindo. Ela tá levando o conjuntinho. Que lindo. Esse aqui é da Ótima. Ele é grandão. Na verdade, ele é tamanho A5, né? Ele não é tão grandão. Ó, ele é um tamanho bem legal pra pôr dentro da bolsa. Junto com esse pitico. Ah, esse pitico é muito fofo. E ela também tá levando... Ah, que lindo. Lápis da Molim e caneta do Scholar da CIS. Temos aqui o pedido da Vanessa. A Vanessa tá levando esse kitzinho aqui de grampo. Esse aqui foi na Bia Box holográfica. E tá levando também um... Um caderno maravilhoso. Esse aqui é plastificado. Nossa, gente. Os plastificados tem pouquíssimos. Esse aqui é o plastificado Flower. Temos aqui também o pedido da Cintia. A Cintia tá levando post-it. Ah, maravilhosa. Post-it. Ah, essa cola é tão boa. Essa cola foi na Bia Box. É... Color Candy. Na verdade, foi na Pocket Color Candy. Maravilhosa. Tá levando também pentonic. Tá levando brush, pen. Essa aqui é a rosa escura e a preta. Temos aqui o pedido da Cristiane. A Cris tá levando perfume pré-papel. Tá levando marca-texto em fita. Tá levando... Ah, e o lapisinho da Ritio. Que é o Dududu. Duduzinho. Olha aqui. Duduzinho. Tá levando também esse daqui que foi na Bia Box holográfica. Que é o... Grampinho. Tá levando lá a palomita. Ah, que lindo. Ela tá levando conjunto. Olha que lindo de flor. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Ah, que coisa mais linda. E vamos lá, porque não acabou ainda. Nós temos aqui, que não tá cabendo lá na mesa, o pedido da Alessandra. A Alessandra tá levando esse caderno de discos black. Maravilhoso. Nossa, gente. Eu acho que até já acabou os cadernos de discos, hein? Meu Deus! Gente, olha isso. Olha a quantidade de cadernos que a gente tem. Tá literalmente acabando. Ali, ó. Tinha um monte. E vamos aqui que eu vou dar uma estalqueada nesses pedidos também. Esse daqui é o pedido da... Deixa eu ver aqui. Da Fernanda. A Fer tá levando esses coisos pra casa. Temos aqui alguns pedidos. Aqui na verdade a gente tem que conferir esses daqui ainda. Por isso eles estão aqui separadinhos. Temos o pedido da Raquel. A Raquel também tá levando essa washi tape da Leonora. Leo Art, na verdade. E tá levando vários lapisinhos do Dudu. Gente, esse lápis do Dudu, ele é muito fofo. Ele é muito fofinho mesmo. Temos aqui o pedido da... Vamos ver. Kelly. A Kelly tá levando caneta permanente, lapiseira. Ah, essa lapiseira da BRW é tão linda. Olha que linda. Ela é maravilhosa. E temos aqui mais pedidos, gente. Temos aqui o pedido da Andressa. A Andressa. A Andressa tá levando papelote. Tá levando... Ai, tá levando tudo de papelote. Tá levando também uma apostila de letrim. Olha que legal. Papelote. Ai, esse estojinho, ele é tão lindo, gente. Tô doida pra pegar um pra mim. Ó, esse daqui é maravilhoso. E temos aqui o pedido da Josi. A Josi tá levando um monte de coisa. Pera aí, deixa eu tirar aqui o nome dela. A Josi tá levando o Dudu. É... Risque Rabisque do Dudu. Tá levando kit de caneta esferográfica, glitter. Tá levando caneta sling da Tris. Tá levando esse kitzinho de marca-texto que coleta. Ah, esse aqui é tão lindinho pra pôr na mesa. Ele vai junto com o lapisinho pra pôr aqui, ó. Tá vendo? Ah, meu Deus. Depois eu pego aqui pra pôr o lapisinho. Tá levando o lapis do Dudu também. Gente, o Dudu tá arrasando, né? E também tá levando giz de cera da Léo e Léo. Gente, ó. Quase 15 minutos sem parar de falar. Mas todos os pedidos mostrados pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag papelaria online. Pra saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!